A CIDADE NO BRASIL O Prestes vai ficar 50 milhões mais pobre Eu tô aqui pra proteger você Qual é o seu nome? O meu é Abigail Pode me chamar de Joey Você tem filhos? Hum, menininho Vejo vocês em 24 horas Você sabe o que é jurar de dedinho? Se você se comportar e obedecer Eu juro de dedinho que tudo vai acabar bem rápido Joey Oi Eu sinto muito pelo que vai acontecer com você Que porra é essa? Merda, temos que sair daqui Acho que ela sabe de alguma coisa Gente 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 Caramba Mas que porra era aquela? A gente sequestrou uma vampira Uma vampira bailarina Beleza E como a gente mata uma vampira? Mas qual vampira? Tipo Anne Rice ou True Blood ou Crepúsculo? Uma estaca no coração Luz do sol é uma boa Tá bom Então vamos matar a porra De uma vampira Pronto? Tem uma vampira na minha cola Fazer o quê? É que eu adoro brincar com a comida Tá voando, caralho Odeio essa porra de balé Tchau